Oi pessoal, muito pra vocês. Eu sei que vocês adoram o vídeo de ASMR. Filó, tá doidinha pra experimentar. Ganhei aqui um mimozinho da Samara Moraes, do canal Samara Moraes da América. Ela também tem um canal também de receitas, que é de um grupo de amigas que fizeram o canal. Aí ela trouxe pra mim esse docinho aqui que ela fez hoje para o canal de receitas. E aí, dá até doidinha pra experimentar, ó. Olha aquilo, ó. Hum, que delícia! Gente, delicioso. Olha o que eu peguei as coisas da Davon. E eu dei um mimo pra ela também de... Não vê se tá atrasado. Então, é... Nossa, muito gostoso. Nossa. Doce caseiro, doce sabor, né? Vou comer dois e deixar o doce pro Jorge. Vou pegar lá um docinho. Nossa. Doce um pequeno, já fui lá. Fingi que jogaram em poder. Ó. Muito gostoso. E perigico. Samara, você veio aqui, visitou o Ortinho, comprou mudas. Você me comprou quatro mudas. Veio seu pai. Dei bem, né, filho, ó. Que coisa mais fofa. Usamos o shampoo da Avon. Olha cachorro. Nossa, que delícia. Hum. Hum. Que gostoso. Hum. Que delícia. Prato dois dias, gente. Olha, já se vai bom. Hum. Que gostoso, né, Fisola? Docinho. Hum. 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 Vídeo especial, aí. Pra... Flavinho. Assemerra. E... Pandinha. Assemerra. E todas as pessoas aí Inscritos do canal Que gostam de vídeos assim Ela tá louquinha Nossa, ele é Total Pronto Obrigada, Samara, pelo docinho Aqui, ó Canal do Samara Moraes Na América Explorando o canal dela Ok? Tem muitos vídeos lá Vídeos variados de hortinhas De comprinhas Ela vai nas lojas Experimentadas Muito bom E vou desligar Tem gente ligando aqui pra mim Beijos, tchau